Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Cine7, agora no YouTube. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, sempre um novo debate sobre cinema, então, aproveitando, eu já peço para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, é o youtube.com.br Cine7AM. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema produzido aqui em Manaus, e hoje a conversa vai ser sobre o mercado do audiovisual, especialmente aqui na região norte do Brasil e no Amazonas. Para isso, a gente tem três convidados muito especiais que conhecem bastante essa realidade local. Primeiro, para começar, a gente tem aqui a Carol Fernandes. Carol, você é a fundadora da Bancsia Filmes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Bancsia Filmes. Oi, gente, oi todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelas chances de a gente bater esse papo sobre audiovisual aqui na nossa região. A Bancsia Filmes é uma produtora audiovisual baseada aqui em Manaus, que atua na Amazônia Brasileira como um todo. E o nosso foco é produzir filmes com uma temática a mais sobre projetos de conservação, sobre alguns rituais e comunidades tradicionais, tanto indígenas quanto ribeirinhas. e acho que a gente também passa aí um pouco pela pesquisa científica, que é tão importante nessa região que a gente vive. Clemilson, você... Obrigado, Carol, por vir. Clemilson, queria saber de ti... A gente está aqui com o Clemilson Farias, que ele é um dos cofundadores da Leão do Norte. Clemilson, muito obrigado por ter vindo. Queria saber que você falasse um pouquinho para a gente o que é a Leão do Norte. A gente ainda vai falar mais sobre ele, mas só para dar uma introdução para o pessoal que está escutando a gente. Boa noite, bom dia e boa tarde. Boa noite, bom dia e boa tarde. Faz que nem um show de turma. Falou barulho de umas coisas. Então, resumindo os sócios da Leão do Norte, a gente trabalha com produção audiovisual, e também atua na parte de consultoria, formatação de projetos. E ultimamente, sim, a gente está refletindo algumas coisas da nossa atuação, inclusive, porque a gente está com uma pedrada muito de discutir a questão de política pública e discutir essa questão do mais focado no mercado, assim. Então, a gente está meio que se entendendo um pouco também. Acho que foi um momento de repensar um pouco as nossas atuações também. Tem que dizer, há quanto tempo já? A Leão do Norte, elas já existiram, desde que eu era o único sócio proprietário, metade do Acre. Eu sou do Acre. E aí, quando eu fui para a Amazonas, a gente decidiu ampliar o Palácio Societal e trazer ela para cá. Agora, ela está assinada aqui, ela não é mais do Acre. Clem Wilson, muito obrigado. E agora, tem mais um último convidado, ele está voltando ao Cine7 hoje, já participou aqui com a gente durante um tempo, que é o César Nogueira, que é um dos cofundadores da Artrupe. César, obrigado por vir. E, César, queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o trabalho da Artrupe e apresentar um pouquinho o trabalho de vocês. Beleza. Olá a todos. É um prazer inamerável estar aqui falando com vocês, ouvindo o que vocês. E a Artrupe é uma produtora cultural que existe desde 2012, que trabalha com teatro, dança, artes visuais e também audiovisual. Nós já produzimos curtas, clipes, já fizemos produção local aqui e fizemos uma série ano passado chamada Boto, que está no processo final, né? Lá no IPC, processo de burocracia. E nós também, desde esse ano, nós começamos a fazer o Festival Olhar do Norte, que é um festival que a gente quer pensar e discutir o audiovisual da nossa região de um modo mais amplo, né? E a gente já está planejando a segunda edição para 2019 e estamos produzindo curtas e que tais. E como pessoa física, eu produzo conteúdo principalmente para clientes que estão ligados a direitos humanos e meio ambiente. Não foi algo planejado, mas a vida me levou para esse caminho que eu gosto. Bem, vocês já perceberam que hoje só tem gente que conhece do negócio, então vamos começar aqui a debater esse mercado do audiovisual. Eu escolhi esse assunto por duas questões. Tem muita gente que desconhece a área, principalmente nessa questão de negócios, de como fazer para ganhar dinheiro e tudo mais. e consegui viver, trabalhar com isso. Eu recentemente estive no aniversário e aí tinha um cara que era engenheiro, que era administrador, e a gente tem um amigo em comum nessa área do cinema. E ele falava preocupado para mim, puxa, cara, o nosso amigo, ele tem que arranjar um emprego, ele não pode ficar aqui e tudo mais, cinema não rende dinheiro, enfim. E aí também tem o outro, isso é comum, eu acho que todos vocês aqui já escutaram isso de algum modo. E aí tem também o outro aspecto, que é justamente o momento bom que o audiovisual vive. Assim, tem vários problemas, mas por exemplo, é um dado do Ministério da Cultura que em 2016 o audiovisual teve, representou 0,46% do PIB, superior à indústria farmacêutica e têxtil, ou seja, mostra a força do audiovisual. Então, eu queria saber de vocês, começando contigo, César, como é que vocês lá na Artrupe financiam os projetos de vocês? São editais, é apoio privado? Como é que funciona para vocês realizarem os filmes, os curtos, os trabalhos de vocês? O financiamento da Artrupe, basicamente, é pelos fundos públicos de financiamento, creditais municipais, estaduais e federais. A gente já teve clientes privados, mas o nosso foco de atuação é o fomento público. E também a gente faz as coisas na cara e na coragem, porque a gente tem que fazer, a gente tem que treinar e a gente tem que dar a cara tática. Quando você fala na cara e na coragem, seria o quê? Tipo, vocês pagando mesmo? Isso ajuda de que maneira? Porque a pessoa pode pensar, poxa, mas eles estão falando na cara e na coragem, estão tirando do próprio bolso, mas isso ajuda no portfólio? Isso ajuda de que maneira? Boa pergunta, é uma ajuda no portfólio e treinamento de linguagem e capital político. Exemplo prático, a gente fez um clipe zero real de cachê para a Luneta Mágica, clipe Lulu, que é eu, Rafael, o Diego estava lá, o Francisco Ricardo na direção de arte, e a Mili, sendo a Lulu, zero cachê, zero dinheiro, entrando, só saindo. E a gente fez o que a gente acreditava, a gente queria fazer, e no final das contas foi um clipe que rendeu dividendos para a gente, né? Tipo, linguistas... E observação, o clipe é maravilhoso. Sim. Adoro. Tem no YouTube, você vai achar... Tem no YouTube, daí o pessoal curtiu. Eu posso falar por mim, eu ganhei um centavo, mas eu ganhei capital político, sabe? Tipo, eu sou muito fã de um cara, um rapper, quem estiver ouvindo, é só procurar a agenda irmã na hora, eu sou muito fã desse cara, e o Pablo, o vocalista da Luneta, chegou, pô, cara, esse aqui é o César, diretor de fotografia do nosso clipe, daí, pô, César, eu gostei muito do clipe, pô, eu gosto do teu som, cara. Daí, foi criando esse contato com o cara que eu sou fã. Ele vai ser do Jandé, né? Exato. Sim, nesse mesmo esquema. É, foi o... como é que é o nome? Chama o cara de índio. Chama o cara de índio. Também vocês podem... É, o Clay Wilson também participou, então se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês podem achar lá. Carol, como é que funciona a forma de financiamento lá nos trabalhos da Banksy? Bom, a Banksy tem um leque bem diversificado de como a gente financiar nossos projetos, até porque a gente tem projetos diferentes. Eu diria que 50% da parte dos projetos autorais da Banksy, eles são financiados por editais públicos, mas por meio da Capes. E isso faz com que a gente consiga fazer filmes sobre pesquisa científica e projetos de conservação financiados pela Capes. O que agora tá bem difícil, né? Sim, os pequenos cortes, né? Os pequenos cortes, né? Eles nem ocorreram nesse ano. Então a Capes é uma das maneiras. Eu acho que também a gente consegue financiamento de projetos de conservação, que tem uma agrária específica pra comunicação. Então dentro desses projetos a gente consegue fazer e produzir os nossos filmes. Tem também clientes que querem fazer a promoção ou captar recurso pra um projeto de conservação específico. Então eles acabam investindo nesse filme pra conseguir mais doadores pra ONG ou pro projeto e aí conseguir perpetuar mais esse projeto dentro da ONG. Tem também, que eu diria que seriam os outros 50% das nossas atividades, são os nossos clientes que a gente já faz prestação de serviço pra produção internacional. O que que é isso? Toda a documentação de Ancine, alfândria, pré-produção, pesquisa de personagens. Ou seja, a gente faz essa prestação de serviço em alguns casos e dependendo do nível de interação com o cliente a gente tem uma participação criativa que aí acaba entrando em espécie de direção, acaba entrando até nesse conteúdo mais criativo. Às vezes não, fica mais na prestação de serviço por si só. Que também é uma outra maneira de a gente financiar as nossas atividades. Editais. Acho que muito como o Cleio falou, a gente também tá num momento de se reinventar. Então a gente abrangeu e agora tem também esse leque de financiamento que são os editais. Então a gente também tem esse momento de ir super escrevendo pra todos os níveis de editais. E eu acho que isso também é uma nova tendência nossa interna pra gente. Porque se a gente não expande, se a gente não tem todas essas possibilidades, a gente não sobrevive. Sim. E como o César falou, o clipe que ele fez é uma ótima maneira de conseguir esse capital político. Mas a gente precisa chegar num lugar que a gente não precisa mais fazer isso. Sim. O nosso objetivo é que a gente use toda a nossa capacitação e toda a nossa energia pra fazer coisas que nos tragam alegria e também satisfação financeira pra empresa e pra todo mundo que colabora com os nossos projetos. Então basicamente eu acho que nem é isso. Que mesmo? Sim. Não, é claro assim, porque tanto o César quanto a Ancaraga estão falando da produção que eles estão fazendo dentro da produtora. Nesse momento, por exemplo, a gente não tem nada de produção da Leandro Norte, por exemplo. Mas a gente tá trabalhando na produção executiva aí na consultoria de quatro projetos no Amapá. E a gente tá lá executando no dia a dia, inclusive, um tema super aberto, um dia, tipo mineração, carinho, assim. Já pintou uma parceria, já pintou uma parceria de trabalho aqui. E a gente tá também fazendo os projetos junto com a família de fogo, que são os projetos do Matias. É o Aldemar Matias. Que a gente vai filmar agora, em novembro, em dezembro. Enfim, aí é um tema que a gente tava até valendo o exito. Não tem nenhuma produção nossa nesse momento, mas a gente tá trabalhando, enfim, direto na produção de outras pessoas, de outras empresas. E, enfim, esse já é uma característica do que a gente tá tocando. O projeto nosso, que a gente tem, na verdade, que a gente tá levantando em curso, é a realização do mercado e uma realização do mapeamento do audiovisual. A realização do mercado audiovisual, que vai acontecer já em dezembro e em novembro. E esse mapeamento. Então, são dois projetos, os projetos que a gente tem, nosso, assim, da empresa, não são nem projetos de produção de audiovisual. É um projeto mais de movimentação, de estudo, sabe? Agora, Clemins, você trabalhou no escritório regional da IBC, não foi isso? Aqui em Manaus, pra coordenar o Prodave, que é um programa de incentivo de desenvolvimento audiovisual pra produção de séries como a do Boto. Eu queria ver de ti o seguinte, editais como o da FCA, também, enfim, de modo geral, esses nacionais. Você acha que a participação da região norte ainda está aquém ou ela tá caminhando de maneira boa? Como é que você analisa isso? O que é que falta pra região norte conseguir mais aprovação de projetos e editais nacionais, por exemplo? Eu acho que a produção tá crescendo e tem vetores, assim, do projeto, vetores públicos que estão, que estimulam, então, fazendo com que essa participação das outras, da região norte, aumente. Isso aí é fato, eu posso acertar toda a política de regionalização de recurso e de descentralização do recurso, que é algo que é uma política, que é uma postura que foi tomada pela Ancine, então, isso faz com que, obriga, de alguma forma, que se tenha projetos de todas as regiões. Esse projeto, o Programa 08, que você acha que eu trabalhava na gestão do projeto, era algo, era um recurso específico pra região norte, então, ficava, foram 24 milhões nas duas edições, ficava todo na região norte, então, já algo que não tinha antes, isso, na verdade, eu considero, inclusive, foi um momento, assim, de, foi um momento, foi muito importante, eu acho, pra região como toda, esse momento, porque teve várias empresas que se formalizaram, por causa desses e tal, que começaram a conseguir, conseguir manter uma regularidade e fazer uma gestão de um recurso maior, que, geralmente, era pra fazer trabalhos muito pequenos e começaram a, gente que nunca nem tinha conseguido aprovar nenhum projeto, conseguiu fazer gestão de 600 mil, de um milhão, enfim, sabe? São valores altos pra nossa realidade. Então, eu acho que, o que falta pra gente conseguir, é, ocupar mais o espaço que a gente tem possibilidade de ocupar, é, a gente conhecer mais todos os mecanismos que existem, conhecer mais, não conhecer só de falar, de ouvir falar, conhecer realmente, e, eu acho que falta também, tipo, um momento que a gente tem que, de uma formação mais técnica, específica de algumas coisas, eu acho que a formação, tá, o ponto chave pra gente começar a ter mais projetos, aprovados, nesses digitais, por produtores da região norte, eu acho que até esse é o grande motivo, que antes de ter essa regionalização, a gente não tinha projetos da região norte aprovados, porque a gente não era capaz de escrever projetos que concorressem com outras áreas do Brasil. Sim, e tinha um, tinha, tem esse aspecto de, dessa formação técnico que a Carol tá falando, porque a gente, às vezes, os projetos que nós escrevemos, não tinha nem os elementos básicos que eram necessários pra ser um projeto, sabe, audiovisual, e, eu acho que, nesse momento, eu acho que a, eu acho que a, eu acho que a, a gente teve que avançar na questão teórica, vamos dizer assim, mais conceitual dos projetos, mas a gente teve que avançar agora com uma questão mais do, de um negócio, vamos dizer assim, que, às vezes, as pessoas não gostam de falar assim, mas entender mais sobre o plano de financiamento, sobre o retorno de investimento, desses, de gerar recurso com o que foi produzido, acho que esse momento também, que a gente consegue, que a gente tem que começar a entender, se apropriar mais disso também, que eu acho que aí a gente consegue, porque tem um aspecto de produzir e de distribuir, de fazer isso virar e virar e todo dia. É, que é uma coisa que a gente... É, que é se profissionalizar, né, se pegar uma pegada mais... É, tratar... É, tratar... Estadística e poética e ser melhor e saber que a gente tem que saber matemática e fazer um mais um. É importante ir além da arte, tratar também o cinema como um negócio. Isso. Só, completando o que o Camilson falou, é que a Art Troop está na ponta dessa cadeia e esse incentivo estatal, ele é muito importante por conta dessa profissionalização que vai desde o... Por exemplo, uma falha da Art Troop, que hoje em dia eu acho idiota, que a gente não tinha um KINAI lá pra competir e a gente reprovou no primeiro PRODAV por causa disso. O projeto estava fraco, mas enfim, era... Antes, antes era um problema que não devia ter. E quando a gente ganhou o outro foi o nosso batismo de fogo porque a gente virou gente grande, a gente virou adulto com uma responsabilidade enorme, um orçamento que era pequeno, mas ainda assim era um orçamento que a gente nunca tinha pego na vida. E várias, várias, várias questões burocráticas que a gente ainda está dando conta. E é um efeito, é um efeito positivo que, por exemplo, o rapaz que fez a segunda assistência de fotografia, hoje em dia tem uma produtora. Com o KINAI, bonitinho, o estagiário de fotografia, eu falo fotografia porque é do meu departamento. Tem um MEI que está trabalhando em produtora. Uma moça da produção, graças ao background do Boto, está trabalhando em uma produtora de eventos, sabe? É uma ação grande que se capilariza, não só movimentando dinheiro com fornecedores, mas em curto e médio prazo com esse tipo de resultado. Só para assustar as pessoas, eu estava falando de KINAI. KINAI é a classificação nacional de atividade econômica que é importante ali na questão, enfim, parte técnica ali da empresa, da formação da empresa. Eu ia te perguntar uma questão dos arranjos regionais, mas já que você tocou nessa questão do incentivo público, eu queria falar uma questão que, assim, a gente está vivendo um caos político desde 2003, com as manifestações de junho e de lá pra cá o negócio não par. E o audiovisual acaba sofrendo um pouco disso. Por exemplo, a gente teve o TCU que quase, assim, a questão de ter detectado falhas na prestação de contas do FCA quase suspendeu as atividades da Ancine, gerou toda uma comoção em torno do tema e aí parece que o negócio foi resolvido. O Temer vetou a lei do audiovisual no ano passado e agora esse ano ele renovou, mas também depois de muitos protestos. Eu queria saber de vocês, em meio a esse momento político que a gente vive conturbado no país e tende a continuar conturbado por um bom tempo, como é que vocês analisam os riscos que o audiovisual enfrenta de continuidade, de iniciativas, de editais e tudo mais? César? Eu tenho muito medo porque uma figura, que eu prefiro não revelar o nome, está liderando as pesquisas e tem uma agenda totalmente que eu discordo. E já falou que o Ministério da Cultura vai virar uma secretaria com um ator que já fez filme pornô. Enfim, não vamos dar audiência para isso. Nada contra quem faz filme pornô. Eu tenho muito medo e, para mim, eu já estou preparado para o pior, porque já está ruim. A Ancine, são várias ações muito estranhas. Já teve uma carta dos servidores da Ancine que disseram que não houve diálogo. Então, para chegar a esse ponto, é bem complicado. Tem o histórico das pessoas que estão lá, que eu parto do princípio que as pessoas vão fazer o certo. Mas, com esse histórico e do jeito que está indo, com demora de resultados, com demora de resposta. Agora, por exemplo, o Prodave é todo em Brasília e no Rio de Janeiro, não é mais setorizado. É uma outra comunicação. É uma comunicação pior. E eu não sei o que vai acontecer. Para mim, o buraco no Brasil é um processo, uma etapa. Eu acho que vai ficar pior. E não sei dizer. Bom, eu acho que é impressionável que o Brasil vive uma situação muito preocupante. Eu estou muito preocupada, como brasileira, com o que vai acontecer. Mas, em relação ao audiovisual e a produção para o futuro, nesse aspecto eu tenho até uma visão positiva. Tendo como base a própria história do cinema brasileiro. Então, eu acho que, de alguma forma, por mais que o cenário seja terrível, a gente consegue se reinventar e as coisas... E os filmes continuam a ser produzidos. Por quê? A gente... Gente, foram 20 anos de ditadura. A gente, mesmo com a ditadura, tem inúmeras produções que foram feitas. Por exemplo, o próprio Bodansky, que arranjou uma maneira subversiva e alternativa de produzir filmes no Brasil, mesmo com uma ditadura. A gente tem a questão do Embrafilme. Quando a Embrafilme foi totalmente exterminada e aí teve aquele período de estagnação... Na época do Collor. Na época do Collor. Exatamente. Teve aquele período... Ah, meu Deus! E agora como é que a gente vai fazer filme? Porque estávamos super, né? Acostumados, os cineastas em geral, a ter o projeto aprovado, o financiamento totalmente feito pelo Embrafilme. Porque depois disso acabou, depois de um dia pro outro, mas aí o quê? Se reinventou. Aí veio o Leibold de Lisboa, o Leibold... Então assim, politicamente eu acho que é grave, mas eu acho que a classe consegue sempre se renovar e se repaginar. A gente sempre vai encontrar meios pra fazer produção no Brasil num cenário mais favorável ou menos favorável. Mas eu, como o César falou, não vou citar nomes, mas eu acho que o que a gente tem que pensar agora, como brasileiro, nesse panorama político que envolve o audiovisual, é tentar fazer com que esse panorama dessa pessoa específica realmente não seja eleita, que eu acho que nem Ministério da Cultura a gente vai ter, né? Ah, esse pequeno risco... Acho que a gente não vai nem ter filme, ator de filme pornô no Ministério, acho que nem Ministério vai existir mais. E o filme pornô é do sexo e gosta, recebe proposta pra produção de conteúdo, recebe proposta, conteúdo de filmes feitos por mulheres, com a visão de mulheres sobre produção heróica. Pode ter um editado também, né? Não, não sei não. A César recebe proposta agora. E é totalmente privado esse recurso, por exemplo, porque o recurso público não pode ser usado pra produzir esse tipo de conteúdo. Então, o conteúdo da César é totalmente privado, é pago só pelo próprio dinheiro deles e tem outra forma de monetizar, enfim, e, enfim, em relação de quem é dono, com o conteúdo que explora comercialmente a obra. Agora, eu tô brincando. Agora, eu queria também pedir o Clemilson, o César já tocou um pouco no assunto que foi a tabela recentemente lançada pela Ancine, né? Pro edital de fomento de fluxo contínuo pra longa, doc, animação, que começou a atribuir nota pra diretor, distribuidor, também produtoras. Pra ti, qual é o perigo disso? Você acha que isso é um problema? Não é? Ela é uma situação que privilegia, por exemplo, sucesso de bilheteria em vez da qualidade artística? Qual deve ser o equilíbrio? Enfim, como é que tu analisas essa questão? Primeiro assim, essa questão da tabela, uma coisa que tem que ficar clara que é que, como tu começaste a falar, esse tipo de classificação, de pontuação é específica pra produção de conteúdo que tenha o cinema como primeira janela. Quer dizer, você não pega as outras produções de audiovisual que é voltada pra televisão, séries e outras coisas. Então, eu acho que, na verdade, essa nova gestão do Zine, ela tá realmente com uma proposta de modificar, assim, os processos internamente. E aí, eles começaram a fazer isso com essas duas linhas, com a linha mais antiga, que era o Prodecine, o Prodecine 1, e o Prodecine 5, no final das contas, que era uma linha mais recente, mas eram as duas focadas pra produção de conteúdo pro cinema, o outro com foco mais comercial, que era o Prodecine 1, e o outro com foco mais artístico, né? Então, eles estão fazendo, eles juntaram numa linha só, dois fluxos, né? Assim, dois processos, dividido naquele monte de modalidade. Eu acho que a questão toda, eu acho que a gente, pensando assim, no geral, acho que ele não foi favorável por quê? Porque se você for fazer uma conta daquela loja de pontuação, você vai ficar com mais ou menos de 50 produtoras, mais ou menos, que vão conseguir fechar a pontuação necessária pra seguir no páreo, já que aquela pontuação vai ser determinante. Então, se você pegar, por exemplo, a modalidade B, que era uma modalidade que, uma das modalidades, a B, que tinha 55 milhões. Aí, se as 14, tinham 14 empresas naquela lista, que tinham nota máxima. Essas 14 empresas, se elas tivessem um projeto com o valor máximo que elas podiam, dava tipo 85 milhões. Então, só elas já acabavam todo recurso de uma modalidade. Então, sabe? Então, o que vai acontecer? Esse processo de seleção ideal que eles estão querendo chegar, isso vai acontecer entre esse grupo pequeno de empresas, onde as minúcias do processo vão realmente determinar. Então, empresas que têm 20 pontos, que é o máximo que eles vão ter. E aí sim, então, a experiência do diretor, a experiência artística que ela teve nos festivais, isso vai ter algum tipo de peso, porque até você conseguir essa pontuação grande, é quase que indiferente você ter um produtor, um diretor com uma pontuação maior. E aí, a gente vai botar para o nosso caso, na região norte, assim, a gente não entra nada, quase assim, sabe? Qual empresa? Para te falar sinceramente, eu não estudei o fundo da lista, mas acho que a única pessoa que eu vi lá da região norte foi o Sérgio. É verdade, ele tirou uma nota, se não me engano, 3, né? 3 ou 4, é menos de 5, para ter uma ideia. E aí... E o diretor, por exemplo, do Minha Mãe é uma peça, tirou 10. Fez só esse filme, né? Fez só esse filme, mas como o filme bombou... Uma das impressões que eu tenho desse sistema, eles privilegiam quem já tem muitas produções, quem, por exemplo, grandes produtoras, como o próprio Ergulani, está sempre lá e tem esse sistema de pontuação. Eu acho que vai ter esse sistema novo, que está muito assim, sabe? Porque esse, nesse sistema novo... É muito pior. Não, essa favore, para quem já está muito, para quem é grande, isso se acentuou agora. Porque eles tinham... Exato. Se acentuou agora. Que não tinha. Isso foi uma coisa agora. É a coisa que eu te falei, tipo, daquela lista que eles usaram que são 14 empresas, que tem 20, que é a pontuação máxima. E aí, essas empresas é esse tipo. E sabe como eu vejo? Sabe como que a gente, da Região Norte, trazendo um pouco para nós... Sim. Como que a gente poderia achar um mecanismo para conseguir essa pontuação? Será que não seria, então, a gente começar a fazer co-produções com essas produtoras do Sudeste, que vem nos procurar, tem muitas produtoras de São Paulo e Rio que me procuram, querendo que a gente escreva um projeto juntos, porque eu tenho um know-how que eles não têm, e eles têm essa toda questão de pontuação e já um nome estabelecido no mercado que a gente não seria. Será que esse é um mecanismo? Será que essa é uma saída? Não. Um açaí... Para mim, tem dois aspectos. Eu estava até conversando com o Matias, que a gente está fazendo esse curta. O curta é tipo... É um curta de 13, 15 minutos. Eu falei para ele, vamos produzir o curta, ok, mas por mim seria um médio. O médio é um telefilme, porque... Ele vai conseguir aumentar a classificação de nível dele. Que não é essa pontuação, a classificação de nível é outra. Mas dentro dessa classificação, quando ele vai ver a capacidade de gestão da empresa, a classificação de nível dele conta, sabe? A classificação de nível vai de 1 a 5. Então, uma coisa é essa, por exemplo, a gente vai produzir, vai investir, A gente tem que ver as coisas que conseguem pontuar e também, nesse processo de criação, a gente tem que começar a fazer essas coisas também. Por exemplo, se a gente vai fazer um curta é tanto trabalho, vai aumentar um pouco mais e vai fazer um telefilme, sabe? Porque aí você vai conseguir pontuar. Enfim, vamos negociando com isso também. Isso é uma opção muito do produtor também de ficar voltando nisso, né? Eu acho que aí a gente tem que começar a ver todas as possibilidades que faz a gente subir no nível nível, mas eu comecei a falar isso porque eu lembrei que tinha uma... Semana passada, um dos produtores lá da Glass, eles estavam perguntando, eles procuravam perguntar se eu conhecia empresas que tinham nível 5 já. Eles não queriam nem... Eles queriam empresas na região norte que tem classificação nível 5, não? Assim, quer aquela classificação que eu falei que não é essa daí dessa pontuação. Ela saiu pesquisando se eu não consegui encontrar onde eu tenho 4, 3 e meio. Acho que é o máximo que eu vou conseguir. Assim, rápido, como vocês querem essa resposta. Mas a gente conseguir subir nessa classificação não é tão complexo, sabe? Não é tão complexo. E isso já ajuda. E eu acho que outra coisa que tem, por exemplo, esse recurso fundo é recurso que veio a partir da Lei 12.485, a Lei da TV Pada. E a lei tem questões que têm que ser cumpridas. Eu acho que a gente tem que, enquanto classe da região norte, exigir que seja cumprida. Os vetores de regionalização, o recurso específico para a região, esse tipo de coisa. Porque ele não estava sendo cumprido a risca. Não, não estava sendo cumprido a risca. E aí, o que essa nova gestão foi proponder para investir tantos milhões na região norte. Só que esse milhão todo, esse valor que ele tinha, era o recurso que não foi aplicado. E aí, eles estavam dando discussão toda, nesses mercados, em dois momentos específicos. No Nordeste Lab, na Bahia e no Ceará. De falar assim, não, esse recurso que não foi aplicado, é um recurso que não foi aplicado. E essa nova verba tem que ter a parte específica. E que invista em várias coisas. Se for pra revista de formação, invista. Mas esse recurso tem que entrar, sabe? A gente tem que exigir a questão de lei. Eu acho que isso garante com que a gente consiga ter mais tranquilidade para competir entre a gente. Porque a banca da vida, ela tem, ela consegue nesse universo da região norte, ter mais força. E aí, isso já vai colocando ela num outro patamar. Pra conseguir competir com outras empresas. Agora, a gente está falando de iniciativas públicas e tal. Mas a Artrupp já tentou uma vez, né César, o crowdfunding. E eu também queria, assim, queria saber como é que foi a experiência de vocês. E também já indo por vias, outras vias. Como é que você vê a iniciativa privada aqui na região norte? Porque lá no Amazonas, Manaus, está faltando mais participação? O que você acha que falta para eles investirem mais na produção local? Sobre... A gente está falando muito nessa questão pública, né? Mas, como o Clemerson falou, canais buscando conteúdo, né? Por... 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 Por vias públicas, mas... Eles intermediam. E... Há N outras maneiras de produzir, entre elas, o crowdfunding. que, na nossa experiência na Artrupp, se mostrou como uma tentativa, que não sei se é Manaus, se é Brasil, é uma cultura que ainda está se desenvolvendo e nós, como Artrupp, fizemos um crowdfunding para a finalização do tempo passa, culpa do Diego Bauer, que atingiu X, sei lá, 60% da meta, mas a gente já estava com um bolsão lá de segurança, a gente conseguiu aquele dinheiro com o pós-júrbio do público e a gente completou. Porque se não atingir uma meta, vai ter que devolver tudo, não é isso? Na proposta que a gente colocou, mas a gente já estava seguro e depois o Diego, o Bauer, o Tênilson e uma outra galera, a gente fez um crowdfunding para o clipe do Jander e os meninos trabalhando dia e noite num computador, numa festa, tipo, me dá teu dinheiro que eu faço tudo e a galera investiu pouco, né? A gente conseguiu fazer e tal, porque a gente queria muito fazer, mas é um processo e eu fico pensando, tipo, eu também preciso contribuir, eu não contribuo e eu vou pedir crowdfunding dos outros, tenho que alimentar essa cadeia. E sobre a iniciativa privada, é uma crítica que eu vejo é que muita gente fica só esperando editagem, é, por exemplo, um padrão da galera da arte, da cultura, é que foge de concurso público por causa dessa máquina, mas acaba entrando na máquina do edital, ao invés de ser concurseiro, vira editaleiro, passando dias, passando dias, dias e dias, fuçando, escrevendo projeto. Mas isso acontece porque a gente não tem ainda ideia da produção como um negócio, da empresa como um negócio. as vovô já chegaram. As vezes a gente, e quando eu falo com um negócio, até a forma como a gente presta conta da parte financeira da própria empresa, tem gente que presta questão de 3 milhões e a cada empresa está, tipo, financeiramente estada em nada, porque ela não soube, é, simplesmente ela não soube, tipo, gastar da forma, ela não gasta nada errado, ela faz todo o dinheiro direitinho na empresa e presta conta correta. Só que, se você for pensar na gestão financeira da empresa, se ela fizesse diferente, ela conseguiria demonstrar que a empresa está crescendo financeiramente, porque quando ela vai para outro nível de negociação, ela consegue ser fortalecida. Enfim, tipo, discutir modelo de negócio, porque a gente não consegue nunca ficar trabalhando só produzindo, a gente tem que diversificar, a gente tem que prestar serviço, a gente tem que ir apelida na aula, enfim, para sobre o modelo de negócio, o primeiro modelo de negócio de audiovisual, aquele modelo de negócio de cauda longa, porque eles fazem como cauda longa, são várias coisas, você é boa. Enfim, eu acho que é esse nível de discussão que a gente não entrou na vida, sabe? E eu acho que também a gente tem que se mostrar mais, ninguém conhece o Banksy, ninguém conhece o Norte, ninguém conhece a Artrupe. Daí você vai pedir patrocínio para o Festival Oriado do Norte, as pessoas vão ver, está bonitinho, mas não sei quem são vocês, é a primeira edição, vão ficar assim. Eu entendo, o país estava pior do que estava economicamente, mas eu acho que também parte, como tu falou, muita gente de buscar essas alternativas. E quem estiver ouvindo aqui, nós da Artrupe estamos aí atrás de patrocínio para o Oriado do Norte. É só falar depois aí com a gente. Eu acho que é muito, muito de nós também. A gente é muito condicionado algumas coisas que a gente tem que rever. Então a gente tem que entender também nós como negócio. E aí, de que forma que nós podemos estimular novas chances de cursos de formação para nós mesmos, e para a classe aqui no Manaus, e aqui no Amazonas, e no Norte como um todo? Como é que a gente pode trazer mais capacitação para nós? Como é que a gente pode trazer um, sei lá, eu vou falar do que, mas pode aproveitar e falar até a proposta do que a gente está pensando. Sim, vocês têm um projeto novo, né? E agora você tem, vai ser isso de 90. Vai ser 90, porque a gente vai fazer, a gente está nessa mesma peleia, porque a gente está buscando recurso para a gente entender, vamos realizar de qualquer forma uma primeira edição para conseguir depois dizer que existe. do mercado audiovisual da região norte, primeiro mercado audiovisual da região norte, que a gente deu o nome de Matapi, um pouquinho, enfim. Vou nem explicar, porque Matapi é aquela armadilha de pescado. Tem um som máscara, sabe o que é Matapi, para mim? É o nome de um cacique maravilhoso, mágico, da etnia, o Ayahuquia. E é uma aldeia lá do norte do Amapá, super maravilhosa, e o nome dele é Matapi, esse cacique. Matapi é mesmo aquele instrumento de pesca, um instrumento de pesca indígena, inclusive. Mas qual é o objetivo do evento? O objetivo do evento, vou falar de viajar. O objetivo do evento é discutir mercado audiovisual, fortalecendo a cadeia do audiovisual, pensando isso como um negócio que possa gerar sustentabilidade. Ele vai ter pensado em três eixos, um eixo de formação, um eixo de conexão e um eixo de negócio. Então, essa primeira edição vai ser um eixo de conexão, a ideia de realizar um encontro com representantes da produção audiovisual de toda a região norte, com representantes, e todos os estados, a gente faz sempre o outro, enfim. A gente começa a fazer um catálogo, distribuir, que as pessoas se conheçam, se vejam nos olhos, enfim. Como o Telo estava falando. O eixo de capacitação está pensado com algumas consultorias, palestras e debates em torno desse universo, principalmente de mercado, de pitch, e como você se comporta para negociar ou o que você precisa, enfim. E o eixo de formação, a gente vai estar focado em rodada de negócio e pitches com players, assim. A gente, enfim, pensando um pouco o conhecimento que a gente já tinha no mercado e do que foi produzido aqui, a gente está pensando, a gente está convidando players, que são players que têm mais relação com o que a gente vê que foi produzido. Então, prioritariamente, com players de TV, ele não está focando muito em distribuidora, mas tem mais também a ideia de trazer uma opção de distribuidora mais para focar no cinema, mas para ir agora entrando nesse universo, mas a produção que todo mundo tem, maior, 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 enfim, enfim. É de... Sua maioria. É de audiovisual para a TV, então a gente vai trazer a galera de TV e tem uma questão mais editorial para esse tipo de conteúdo. já tem data, vai ser aqui em Manaus. O que a gente está, a gente é de ouro por questões de eleitoral mesmo, então a gente mudou... A gente está com... Não posso falar o nome de quem a gente tem com a carceria, porque não pode falar de jeito nenhum por essa questão eleitoral, depois sim. E a data é a última semana do mês de novembro, tipo, de quinta a sábado. De novembro, tipo... Se alguém olhar para o Canadá, eu vou dizer que é vinte e seis, vinte e sete, quinta e oito. Alguma coisa assim, de novembro. Mas como você estava falando, é difícil fazer um evento desse aqui, né? Sim, mas o que a gente vai fazer? Tipo, a ideia, quando eu falo de um negócio, vai entender realmente. A gente está muito próximo do Sebrae, a gente pode falar no Sebrae, não tem problema com questão eleitoral. O Sebrae, então o Sebrae é um grande parceiro, é muito importante o Sebrae estar junto com a gente, porque o Sebrae vai trazer todo esse normal de formação e capacitação para o empreendedorismo, empreendedorismo do audiovisório, inclusive, coisas específicas, pensando, empreendedorismo de negócio para audiovisual, pensando em gestão financeira de empresas com foco em audiovisual. Então, a ideia é se a gente conseguir fazer isso bem bacana, formar um grupo e o Sebrae ter uma ação maior e continuada, que é uma ação que eles chamam de projetos, sabe? Uma ação de dois anos, focada na formação continuada para esse fim, com foco em negócio e esse aspecto de sustentar financeiramente a empresa. está um pouco assim, vai acontecer, já está certo, a gente vai começar a divulgar, semana que vem se tudo der certo, aliás, vez que vem se tudo der certo, para ver que a gente está fechando agora a identidade visual e outras coisas. Mas é importante para a gente usar esse espaço para a gente começar juntos e se fortalecendo, a gente tem que se fortalecer numa cadeia, a gente não é bem assim, é tonto pensar que eu vou, não vou adorecer sozinho, não vou fazer nada. Concordo. Pessoal, a gente está chegando perto do fim do nosso podcast de hoje, mas antes da gente encerrar, eu queria que cada um aqui falasse um pouquinho do, assim, cada um desse uma dica para quem está começando, o que vocês falarem, poxa, olha, você tem que se especializar nisso, ou tem que observar tal ponto, enfim, dicas para quem está começando nessa área e quer fazer as coisas de uma maneira profissional. Carol, por favor. Eu acho que, e acredito, que o sucesso e o reconhecimento profissional, ele vem a longo prazo. E ele só vem se você tem atitudes pertinentes e que faça um sentido na sua trajetória. Ou seja, eu acho que você ter palavra, você ser pontual, você ser honesto, parece ser muito careta, mas eu acho que são palavras-chave, é a base de você construir uma carreira profissional. Então, eu acho que conseguir as coisas das pessoas e dar o feedback, devolver respostas, não é só quando eu preciso fazer essa produção, preciso disso agora e depois nunca mais falar com a pessoa. São coisas tão pequenas, mas que são tão importantes no contexto geral. Então, eu acredito nisso, que a longo prazo você tem que ter atitudes coerentes com o seu caráter. E aí você vai colher confiança das pessoas, você vai colher todos os frutos dessa sua jornada. Então, acho que a dica é ter atitudes coerentes com o seu caráter. Acho que é o melhor recado para quem está começando. Acho que é muito amadorismo a gente querer as coisas a curto prazo e de uma maneira rápida. Acho que não é por aí. Carol, quero te agradecer muitíssimo a presença, brigadão mesmo. E assim, eu queria que você só falasse, deixar os seus contatos, de onde que as pessoas podem ver, acessar o que você faz, o que a banca você faz? A gente tem no nosso site um blog, que lá a gente conta os bastidores das nossas inspeções, das nossas filmagens. Então, tem ali vários artigos sobre, né? Behind the scenes. Além desse blog, no próprio site tem a parte de video gallery, onde você pode ver todos os trailers, acessar a sinopse e os dados básicos de tudo que a gente produz. o site é www.banksiafilmes.com B-A-N-K-S-I-A e o filmes com M1, né? .com Se acessar também Carolina Fernandes Filmes Amazônia, também vai achar gente. E eu agradeço. Foi uma delícia. O papo foi super rápido. Obrigada, Cleira. Obrigada, César. Obrigada, Caio. Espero que no próximo a gente esteja aqui pós-eleições, falando muito bem de quem virou o nosso presidente. E eu tenho a absoluta convicção, como o Cleir falou, que se a gente se unir aqui em Manaus e a gente se fortalecer, a gente pode conseguir muita coisa juntos. Porque todos nós precisamos ainda de muita coisa para continuar falando de visual de qualidade e que represente a altura, a Amazônia, não só para o Brasil, mas para o futuro. Clemilson. Obrigado, Carol. Valeu mesmo. Clemilson, queria saber de ti. Como é que as pessoas... Assim, primeiro a tua dica, aí depois a gente passa para os teus contatos. A minha dica, assim, então, em cima desse que a Carol falou, a gregaria, que acho que a gente tem que buscar, a gente tem que buscar essa formação e entender do que a gente pretende trabalhar. A gente pretende trabalhar com o audiovisual, a gente tem que entender como funciona o audiovisual, enfim, uma pena que acabou na escola, mas buscar de qualquer forma como se formar e aprender e ver muito. Tem muita coisa que dá para você estudar também sozinho por conta. Saber claramente que você tem um foco no que tu vai querer fazer e conseguir buscar a formação de meios para aquilo acontecer. Eu acho que... Eu vou afirmar essa questão de que eu acho que a gente tem que se unir mais e conseguir juntos, crescer juntos, assim, porque para mim esse é o caminho para a gente conseguir funcionar realmente como uma cadeia. E... Nada, acho que é isso. Não, isso está ótimo. Camilson, eu queria que você deixasse os contatos da Leona Norte e, enfim, como é que as pessoas podem ver o que vocês produzem, enfim, contato. Fica à vontade. Fica à vontade com isso, na verdade. Porque eu estava até olhando aqui o endereço eletrônico, é www.leaondonorteaudiovisual.com Eu não lembrava, já fica só Leão do Norte. Mas está lá as coisas que a gente atualiza, tem Leão do Norte, aí a gente pode buscar só Leão do Norte, Facebook e Instagram, que a gente vai atualizar em todas as coisas que a gente está fazendo lá. E aí, inclusive no site, tem telefone da gente, e-mail, você sabe por aí, www.leaondonorteaudiovisual.com E as informações sobre o evento do Mercador Audiovisual do Norte vai sair nos próximos dias. Vai sair nos próximos dias. Até porque o Mata Pi não é uma realização só da Leão do Norte. É uma realização da Leão do Norte com da Bacuri Filmes, que é a entrevista da Liliane. A gente está fazendo o último? Ok. Camilson, brigadão. César, contigo, qual a tua dica para quem está começando? Complementando, concordando e complementando o que eles falaram, eu convido vocês que querem, micro ações. Começa, sei lá, na faculdade, pegando a câmera, não é Caio? E vai metendo a cara, vai buscando formar um grupo coeso, que tu confie, que tu mantenha uma regularidade de produção, uma regularidade de operação administrativa. Então, pensar aquele grupo como uma empresa que quer chegar a algum lugar de algum jeito e ser uma pessoa que entenda não só a questão artística, se desenvolver enquanto artista, mas acordar para a vida e saber como funciona o banco, saber como funciona a máquina estatal, saber como funciona o contador. Todas essas micro ações são fundamentais para você poder produzir a sua arte. E para quem vem de um background tradicional como o meu, eu convido vocês a terem muita resistência para engolir sapo, para engolir descrédito e ter consciência de que a vida é uma decepção e o êxito... Muito otimista. O êxito é uma exceção, o êxito é uma exceção, já diria o Marcelo Bielsa. Porque é êxito, não para com êxito. Não, o êxito é uma exceção, o êxito é uma exceção, um técnico de futebol diz isso. Uma dica costuma ser uma coisa otimista, sabe? É uma coisa para desanimar as pessoas, mas tudo bem, vamos lá. Não, porque eu estou falando essas coisas que são o meu background, porque para dialogar com o que a Carol falou, que não vai ser sete, oito que tu vai para Berlim, vai ser sete, oito que tu vai... Segue o seu caminho, aguenta as porradas e bora... É isso aí, claro, porque é o que você faz, porque quer ir para Berlim? Não, eu quero esse tipo de coisa, porque se dia 20 a pessoa vai trabalhar com o visual, ela não quer fazer tipo o filme para ir... Elas devem ter experiências legais... Elas devem ter experiências legais... Elas devem ter uma série para a internet e pronto, isso tem um modelo de negócio que esse funciona, esse funciona que dá retorno financeiro, sabe? Sim, eu estou de boa me embrenhando no mato, quero continuar assim, me embrenhando no mato, com mosquito, aranha, quero continuar assim. E para quem quiser saber um pouco mais da Artrupe, é só acessar o nosso Facebook, .com barra Artrupe, nosso Instagram, arroba Artrupe, quem quiser ver nossos curtas disponíveis, eles estão no Vimeo, vimeo.com barra Artrupe Manaus. Valeu César, obrigado por essa mensagem otimista, é papo. Gente, muito obrigado a todos, a gente se encontra no próximo podcast, na segunda-feira a partir das 18 horas, no nosso canal no YouTube. Obrigadão, até a próxima, tchau.